E aí meus amores, tudo bem gente linda? Tá começando mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Eu fiz um vlog pra vocês aqui no canal. Se vocês gostam de vlog, já deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? A Mel tá falando? Fala. Eu desci na rua. Você tá na rua? Aham, eu cocolhasse. É, então gente, a gente tá indo ali no mercado, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa aquele likezinho pra fortalecer, que ajuda muito o canal. Comenta, não sai daqui sem comentar, hein? Porque os seus comentários ajudam muito no engajamento. E eu amo responder todos vocês. Eu amo o carinho de todos vocês, tá bom meus amores? Vou ali no mercado rapidinho comprar algumas coisas que tá faltando, né? Que são coisas básicas, gente. Como papel higiênico, o danone da Mel, que ela não pode ficar sem, senão ela perturba e perturba. Se não tiver o danone dela, é bem complicado. Então tem que ter o danone dela. Já tá aqui já, chocolate também, tá? Tá? Tem que ter chocolate. Brincadeira, nem sempre a gente compra chocolate pra ela, não. Ela falou que não tem chocolate na casa dela, não. Então eu vou lá comprar algumas coisas que tá faltando. Vou levar vocês rapidinho comigo. E já já a gente tá de volta, tá bom? Porque tem que aproveitar, gente, pra gravar tudo. Tudo que a gente faz, a gente tem que aproveitar pra poder gravar, né? Porque é conteúdo. Tá bom, meus amores? Então vamos com a gente, né, Memel? Fala assim, vamos lá. Vamos lá. Fala assim, vamos lá. Hoje eu tô chegando aqui no mercado e a Mel perdeu o chinelo de novo porque a Mel sempre pede chinelo e a gente já vai entrar. Baixa a blusa, Memel. É o mercado aqui perto de casa mesmo, o Begau de Sames, né? Eu acho que vocês já até conhecem, né? Vou pegar o carrinho aqui e vamos entrar. Bom, já vou lá pegar o Danone da Memel, né? Que é aquele negócio, né, gente? A gente pode ficar sem as coisas, as coisas em casa, mas nossos filhos não, né, filha? Olha, olha, tem bola desse. Tem bola? Tá mostrando que tem bola, ó. Tá cheio de bola. Será que é aniversário do PH? Senta, senta. Sabia. Eu vou ali atrás pra poder pegar o Danone. Saúde? Nara. Ai, que isso? Ai, que isso? Oi, filho, senta aí que a mamãe vai pegar. Só de morango? Não, quero Gucci. Toma aqui, põe aí. Não, quero Gucci. Que Gucci, o quê? Isso aqui que é Gucci. Esse aqui, mãe. Da casca. Ah, você quer um desse aqui? Aham. Aham. É morango. Que é esse aqui? Da Gucci? Aham. É porque ela gosta desse daqui pra ir bebendo. Põe aí, mas não pode abrir agora, tem que esperar pagar, tá? Senta aí. Vamos pegar uma manteiga. Eu tô quietinha, tá mãe? Você tá quietinha? Tá bom. Vou pegar aqui da marca mesmo, aqui do mercado. Que é boazinha, gente. Que dá, que dá. Que dá, que dá. Vai botar aí? Então coloca aí. A Mel, ela gosta de colocar as coisas dentro do carrinho, né, Tuca? Agora a gente vai lá no papel. Esse aqui, gente, é baratinho, tá vendo? Mas ele é bom. Eu comprei e eu gostei dele. Desculpa, moça. Posso? Ó. Não, tu gostou eu. É? Bom, tô com uma listinha aqui minha. Essa parte de baixo. E a outra parte de cima é algumas coisas do hot dog. Aí o que que eu vou fazer? Já vou aproveitar e já comprar algumas coisas pro do hot dog também. Vou pegar aqui dois molhos desse daqui. Dois não, vou levar um só. Não, vou levar dois. Dois molhos pro carioca. Vou botar aqui a minha listinha. Tem que pegar mussarela. Já vamos seguir aqui direto. Oi? Segurou pra mim? Muito obrigada, meu amor. Ah, tem que pegar um milho também. Um milho. Vai esse aqui. Do Minas também. Põe aí, filho. Mamãe, eu quero, eu quero, eu quero pão. Você quer pão? Tá vendo, gente? Criança é isso, né? As coisas deles não podem faltar. Eles querem... Mamãe vai ver o pão pra você, tá? Aquela que gosta dessas bis de naguinha aqui, ó. Tá vendo? Só que essa daqui da Mônica não é de leite. Mamãe vai ver o de leite. Esse aqui, ó. Esse aqui que é de leite, que é gostoso, ó. Daquela vez que eu comprei, você não gostou. Não gostou, não. Tá vendo? Tem diferença. Esse daqui é bisnaga de leite, sabe? E esse da Mônica não é. É original, é normal. Bom, vim aqui também, vou pegar um queijo, mussarela pro carioca. É, o queijo aumentou, 29,80. 11 reais esse daqui. Então eu vou levar esse aqui, esse pedaço aqui, que é pra ralar, né? A minha ajudante. Que deixa o carrinho todo bagunçado. Agora eu vou ver aqui na minha lista o que tá mais faltando, né? Vou pedir uma salsicha também, gente. Moço, boa noite, tudo bom? Quanto é que tá a salsicha? É essa daqui mesmo, da Frial. Põe pra mim um quilo, por favor. Isso. Aí já pedi já uma salsicha. Essa daqui mesmo que a gente costuma comprar, normal. Isso aí. Aqui com o moço agora. Põe aí dentro ajudante. Ajudante de supermercado. Esse carro aqui, gente, é difícil de... Nossa, esse carro aqui é difícil. Eu vou pegar um biscoitinho pra Memel. Né, Mel? Tá sem biscoito em casa? Ah, o que você gosta desse aqui, né? De rosquinha? Vamos levar uma rosquinha dessa? Toma, põe aí. Ah, ela já pegando um biscoito de chocolate. Tá bom, filha. Primeiro põe esse aqui aí. Tá bom, mãe vai ver um biscoito de chocolate pra você. Eu vou ver esse também. Nossa, a mãe nem viu o preço. Bom, gente, eu finalizei aqui, né? O que a gente compra é mais pra Memel mesmo. Pra gente que é bom, a gente não leva nada mesmo, né, filha? Fala, é meu, mamãe. E é isso aí, né? Então vou ver... Ah, não, tem que pegar um creme de leite também pro carioca. Filha, desce que esse carrinho aqui não é muito bom, não. Vou pegar também aqui um óleo, gente. Também pro carioca. Não, é meu, é só um, só um. E agora vamos pro caixa. E agora vamos pro carioca. E agora vamos pro carioca. Bom, meus amores, já tô no dia seguinte, tá, gente? Porque, né, eu já cheguei em casa fazendo alguma coisa pra poder jantar. E não gravei mais também, porque a minha câmera também tava descarregada. Tive que botar pra carregar e esperei pra gravar hoje, tá? Eu comprei esse suco aqui de morango com iogurte. E a gente vai experimentar. E já vem adoçado, né? Nunca tomei. Vou começar a fazer coisa, experimentando coisa diferente. Vocês querem? Se quiser, deixa aí no comentário, né? Cada semana que eu vender brigadeiro na rua, eu vou comprar alguma coisa diferente. Né, tu? A cara. Tá comendo o quê? Biscoito. Biscoito de quê? Cocoiace. Hum, coisa de cocoiace. Vinícius tá ali, ó. Dá oi, amor. O Vinícius tá ali conversando com meu irmão, que tá na câmera. Não dá pra enxergar, não, que ele é pretinho, sabe? Aí só fica só... Fala aí, o Austin. Fala aí, o Austin. Esse daí é meu irmão do meio. Fala mais alto. O Austin. Do meio, é o meu irmão caçula, ó. Eu viajando. Eu moro lá no Rio de Janeiro e a gente só se comunica assim, né, o Austin. É a minha carinha. Opa. Quem é esse daí, Memel? É o Austin. Não. É quem? Austin. Tio Austin. Meu Deus, quase que varou no chão. Então, gente, vou preparar aqui esse suquinho, tá? E vamos ver se é gostoso. Vou dizer pra vocês se é gostoso. Nunca vi suco de morango com sabor de iogurte. Tá igual o Chave, né? Suco de groselha com sabor de tamarino. Ai, meu Deus. Ah, meu lindo. Então, vamos experimentar aqui e fazer esse suquinho pra ver se é gostoso. Bom, meus amores, agora vocês viram o dedinho da Mel? Que a Mel, eu não posso começar a gravar, porque a Mel quer ficar em cima, né, Mel? Ela quer ficar em cima também, a carinha dela. Você quer ficar em cima, né? Toda descabelada, com a boca cheia de chocolate. Não. É aquele biscoito. Ela comeu aquele biscoito que eu comprei, gente, que vocês viram aí. Bom, essa garrafinha aqui, ela é de um litro, né? Então, eu merso por ela e vou botar aqui. Já vem adoçado, não precisa. Hum, cheirinha gostosinho. Deixa eu ver. A Mel também quer cheirar. Cheira, Mel. Cheira? Tu não cheirou? Tu é. Hum, cheiro gostoso. Cheiro gostoso? Cheiro gostoso? Gostoso? A gente vai ver se é gostoso também. Vou botar aqui. Eu também é gostoso. Filha, tira a mão daí, filha. Senão vai entornar tudo, filha. Chega, mãe. Tá na hora de cortar essa unha. Eu vou cortar essa unha também? Ah, não, mãe. Ah, sim. E agora, gente, ele fica rosinha. Que fofo. E agora eu vou sacudir, né? É. Bom, tá aqui. Já sacudi. Agora eu vou botar aqui no copo. Vai experimentar. Amor. Oi. Ó, fica rosinha. Vinícius também vai experimentar. Cada um vai experimentar pra ver se é bom, né? É. E aí, pessoal. Será que é bom? Ou não é? É. Não é propaganda enganosa. Não falou o nome da marca, não, né? Ou falou? Falei, né? Eu mostrei a marca, né, gente? Ninguém tá me pagando, mas... Isso, velho. Tá bom. Ele já vem... Tem que colocar suco ou não? Mel? Não, já vem adoçado. Deixa eu virar um pouquinho que a Mel vai experimentar. Eu não vou falar. Não, amor. Experimenta primeiro. Depois a Mel vai experimentar. Não fala. Você é bom. Não fala, papai. Não fala. A Mel que vai falar. Experimenta, a Mel. Segura direito. Segura. Tá bom. Você gostou? Olha pra lá, então fala pro pessoal se tu gostou. Eu gostei, Bebe. Gostou? Eu acho que você não gostou, não. Bebe mais um pouquinho. Você gostou ou não? Sim. Bebe mais um pouquinho. Gostou mesmo? Bebe mais pela cara dela. Eu acho que ela não gostou, não. Gostei. Gostou? Então bebe tudo. E aí, amor? O que você achou? Bom, eu achei que era melhor, mas é uma bosta. Eu não. Não pode falar isso. Não, é... Assim, não é nem ruim, mas também não é bom. Do jeito que deveria ser. Eu, assim... Eu não gostei. Eu gostei. Ele parece que ele é meio... Meio choco, né? Meio... Eu gostei. Eu gostei. Ah, sei lá. Eu acho que não deve ser legal, não. Ele não é ruim. Mas também... Eu pensei que ia ser algo muito bom, mas... Eu, assim, não tenho nem como explicar pra vocês... Eu gostei, mamãe. O sabor dele, porque... É meio sem graça, não sei. Não tem sabor de iogurte. Tu sentiu sabor de iogurte? O iogurte nem... Nem o cheiro ele tem. O senhor disse. Eu não gostei, não. Tu gostou, meu? O cheiro lá no finalzinho faz lembrar um pouco de iogurte. Mas a gente vai ter que beber, porque a gente não vai jogar fora, né? Pelo menos pra tomar café da manhã, café da tarde. Morango com iogurte. Pra tu ver, nem gosto de morango ele tem. É, nem gosto de morango ele tem. Sei lá, ele tem um gosto esquisito. Segura com as duas mãos. Não sei dizer, gente. Não tem cheiro? Não sei dizer o gosto. Mas de morango, assim... E faz lembrar alguma coisa menos morango. Bom, pra finalizar... Não... Ah, Mel, falou agora que não gostou não, ó. Gostou não, Mel? Viu como ela tava me ensina? É ruim? Bom, gente. Eu particularmente não gostei. Vinícius também não gostou. A Mel não gostou. Eu vou tomar porque eu não vou despeitar. Eu só vou tomar. A gente vai tomar no café da manhã ou no café da tarde. Porque com comida isso aqui não vai descer, não. É, não vai ficar muito legal, não. Né? Então... Ô, 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 Frisco. Muda aí a receita aí. Porque não é legal, não. Não gostei, não. Algumas coisinhas tem que mudar. Talvez possa ficar melhor. Mas só tem que rever um pouquinho os conceitos. É o que eu tô falando, galera. Vai depender. É de gosto. Eu não gostei. Talvez vocês gostem. Se vocês quiserem, pra poder experimentar. É uma nova fórmula deles aí, sem fazer propaganda. Tá bom? E outra coisa. Gente, sincero pra vocês. Assim, pô, iogurte e tal, tem um gosto bom. Eu falei, pô, deve ser gostoso desse. Eu pensei que ia ter gosto do iogurte. E outra, eu achei que ele ia ser um pouco mais cremoso também. Eu pensei que ele ia ficar mais grosso também, mas... Mas ele ficou muito fininho, não sei explicar. Eu quero ir. Enfim, algumas coisinhas, era bom vocês mudarem aí e tal. Fica legal. Então, meus amores, foi esse o vídeo de hoje, tá bom? Vou finalizar com vocês aí, prendendo a juba na mel e cortando a unha dela, porque tá muito grande essa unha, não tá? É grande igreja. Tá ficando uma... Como é que fala? Como é que fala? Não, aquela... Aquela... Ah, gente, esquece, 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 que solta na minha cabeça é, tá bom? Um beijão e fica com o vídeo aí até o final e... Calma aí, calma aí. Pra vocês que falam que eu não apareço, ó... Tá aparecendo hoje. E hoje ele tá fazendo aqui uma geral comigo na casa. Então, fica ligado no próximo vídeo, tá bom? Tá. É o próximo vídeo. É o próximo vídeo. E então, galera, eu vou aparecer mais. Pode ficar tranquilo que eu vou aparecer mais. E obrigado pelo carinho de todos aí, ó. E um beijo pra todos aí que foram lá, comentaram pra mim vir fazer o vídeo. Valeu, galera? Tanto junto e misturado. Divulgue o vídeo, mande pros seus amigos, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu irmão, pra sua tia e até pro cachorro. Se tiver o WhatsApp ou qualquer outra coisa. Um beijo aí, galera. E vamos finalizar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.